Durante a cobertura da Conferência de Mobilidade e Inteligência Coletiva para a contenção e prevenção do extremismo violento e terrorismo em África, Cristóvão Schumann fez uma intervenção na qual destacou a importância da colaboração de todos com vista à eliminação deste fenômeno. Acrescentou ainda que o esforço nacional de combate ao terrorismo só pode ter sucesso ao atingir o estado final e desejado com apoio de todos os grupos sociais e isto é aplicável também à realidade continental. Para o governante, a mobilização da inteligência coletiva africana deve perspectivar a visão de criar uma rede de colaboração e cooperação entre diferentes atores da esfera continental para compartilhar informações, conhecimento e recursos e desenhar estratégias para eliminar atividades terroristas. Ainda no mesmo encontro, o diretor executivo da Fundação Musk, João Pereira, referiu que a agenda política e ideológica dos atores terroristas em Moçambique, põe à prova a capacidade do Estado de prover a segurança interna, chamando a atenção para a necessidade de melhoria das condições de vida da população como forma de evitar que os jovens sejam integrados nas celeiras do inimigo. E para melhorar estes aspectos, os ministérios públicos e policiais de investigação criminal de vários países africanos pretendem adotar uma plataforma eletrônica de articulação, troca e partilha de informação para o combate ao terrorismo e extremismo violento na região subsahariana. A revelação foi feita em Maputo pelo procurador Américo Pall após uma reunião que envolveu 15 países preocupados com este crime, incluindo o presidente da República, Felipe Nunes, que na ocasião recomendou a flexibilização na troca de informações sobre estes grupos que atuam à escala internacional.